Cristiano Ronaldo postou na de hoje que não existem palavras suficientes para expressar o quanto significa para mim, meu amigo. Ganhamos tudo o que havia de ganhar em campo, mas a maior conquista é a amizade e o respeito que eu tenho por ti. És o único, meu irmão. Obrigado por tanto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No futebol, aos 41 anos, o defensor campeão da Europa, em 2016, pela seleção portuguesa, divulgou um vídeo nas redes sociais mostrando algumas das suas várias taças que conquistou na carreira. Natural de Maceió, Pepe, cujo nome Epler Laveran Lima Ferreira, iniciou nas categorias de base do Corinthians de Alagoas e se profissionalizou no futebol português no marítimo em 2001. Em 2004, foi para o Porto, onde se destacou e acabou sendo negociado com o Real Madrid. Após três anos, na mesma época, se naturalizou o português. Após vários títulos no Real Madrid, uma década na Espanha, se transferiu para o Besiktas. Posteriormente, em 2019, retornou ao Porto. Pepe chegou a receber sondagens de clubes sauditas e brasileiros para seguir no futebol na temporada 2024 e 2025, mas preferiu pendurar as chuteiras. Pela seleção portuguesa, disputou 141 partidas e fez oito gols. E conquistou 31 títulos ao longo da carreira, entre os quais 3 Liga dos Campeões, 2 Mundiais de Clube e 1 Supercopa da Europa.